Sonhos, sonhos. Eu tive esse sonho na época do Vingadores Ultimato, onde eu era o Capitão América e a gente estava lutando contra o Thanos e ele tinha pego a joia do infinito vermelha e quebrado enquanto o Thor tinha jogado o martelo nele. Aí ele conseguiu pegar o martelo e quando ele tinha quebrado a joia vermelha do infinito, eu esqueci o poder, tinha feito uma fumaça vermelha em conta dele e ele tinha conseguido usar o martelo do Thor. Foi muito, muito engraçado, porque parecia o Thanos daqueles videogames antigos muito feio e ele estava viajando pelo espaço e multiverso com o martelo do Thor voando. Foi esse o sonho que eu tive e se você é assim como eu gosta de sonhos pirados, deixa o seu curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e até a próxima.